Mais tecnologia. Polícia Militar usa drone para monitorar a cidade e para diversas ocorrências e planejamento. O equipamento não tem barulho e o custo é baixo. Veja com Carolina Rabel. Com o passar dos anos, o uso da tecnologia está cada vez mais avançado. E em diversas áreas, esses equipamentos auxiliam os profissionais. Mas falando especificamente desse aqui, o drone, você sabe da importância desse equipamento no trabalho da Polícia Militar do DF? O drone chegou para somar no trabalho da corporação no final do ano passado. É um complemento para auxiliar os militares em diversas ocorrências. Mas para sair da base, é preciso ter um planejamento antes. O drone precisa de um plano de voo, precisa ser montado. Então, são em ocorrências e em operações planejadas, em que a gente sabe onde vai atuar. E o drone facilita nessa tomada de imagens para assessorar o comandante da operação. O Fernando é o subcomandante responsável pelo Batalhão de Aviação da Polícia Militar e atua na PMDF há 26 anos. Segundo ele, o drone faz basicamente o mesmo trabalho que o helicóptero. Mas é uma alternativa mais simples e com preço mais acessível para ter acesso a imagens aéreas. Utilizamos o drone principalmente para assessorar o comando. Se ele percebe que uma área está engarrafada, se tem um fluxo muito grande de pessoas em determinada região, ele consegue deslocar o policiamento para esse local e resolver, por exemplo, algum problema que ele não conseguiria resolver se ele não tivesse essa imagem em tempo real. Atualmente, a corporação conta com sete drones. Eles usam esses equipamentos em diversas ocorrências, como, por exemplo, em manifestação, trânsito ou alagamento. A aeronave é essencial para captar as imagens de pessoas, placas e animais. Nós conseguimos ver placas, pessoas, animais, locais. Conseguimos, inclusive, mapear uma região com o zoom da câmera. O drone não necessariamente precisa estar próximo. O drone pode estar distante e, com o zoom, conseguimos obter essas informações. A polícia adquiriu alguns drones. A gente está em fase de formação de novos alunos. E esses drones vão ser distribuídos nas diversas unidades. A partir de então, as unidades vão ter autonomia para a utilização desses drones nas suas diversas operações. Um fato marcante foi durante a cobertura da posse presidencial no dia 1º de janeiro deste ano. Durante a manifestação, eles conseguiram fazer vários registros da movimentação. E é através dessa aeronave que os militares conseguem fazer o acompanhamento detalhado de cada ocorrência. É como se o drone fosse o coração e essa van onde nós estamos, o cérebro de todo o material. É isso que a gente pode falar, sargento? É isso mesmo, Carol. O que acontece aqui nessa van? Nessa van, nós transmitimos a imagem do RPA, que é o drone. E, através dessa imagem, o comando do policiamento tem condições de tomar decisões a respeito de remanejamento de policiamento, a respeito da quantidade de pessoas em determinado evento. E também podemos fazer acompanhamento do trânsito, de veículos. Uma conquista para as mulheres de toda a corporação é a sargento Fátima. Ela é a primeira mulher operadora de drone da Polícia Militar do DF. Como instrutora, ela está formando a primeira equipe de operadores de drone. Com o drone, nós conseguimos obter informações de forma muito ágil, que às vezes a aeronave ou até mesmo a viatura terrestre não consegue ter com tanta agilidade. E o drone pode proporcionar isso. Mas não é todo mundo que pode operar um drone. A NAC criou algumas regras para operações não tripuladas, como são chamados esses equipamentos. Existem dois tipos, os aeromodelos e o RPA. Eles só podem ser operados em áreas com no mínimo 30 metros horizontais de distância das pessoas. E cada piloto remoto só pode operar um equipamento por vez. Além de respeitar o limite de distância de terceiros, é obrigatório seguir as normas do DCEA e da Anatel. Fato é que esse equipamento com controle remoto tem muito a oferecer em várias áreas profissionais. No jornalismo, ele também faz muito bem a sua função. No trabalho da corporação, tem sido essencial. O drone está tendo uma aceitação fantástica. Eu consigo ótimos resultados, com baixo custo. E está sendo um sucesso o seu emprego nos policiamentos, nas operações que a gente está trabalhando. O drone está tendo uma aceitação fantástica. O drone está tendo uma aceitação. O drone está tendo uma aceitação.